É melhor mentir e fingir Sei quem sou do que admitir Ter chorado por amor Mas quando eu vi no seu diário o meu nome gravado E do lado fora só me escrito Eu te amo tanto, meu amor, eu até duvidei Mas por você tenho a certeza que eu me apaixonei Não é fácil viver com tudo que incomoda Não é fácil esse desejo é uma troia Não é fácil viver com tudo que incomoda É melhor mentir e fingir Sei quem sou do que admitir Ter chorado por amor Mas quando eu vi no seu diário o meu nome gravado E do lado fora só me escrito Eu te amo tanto, meu amor, eu até duvidei Mas por você tenho a certeza que eu me apaixonei Não é fácil viver com tudo que incomoda Não é fácil esse desejo é uma troia Não é fácil esse desejo é uma troia E na verdade eu nem pensei em tudo aquilo que eu falei Mas tudo bem, tudo bem Mas tudo bem, tudo bem Mas na verdade eu nem pensei em tudo aquilo que eu falei Mas tudo bem, tudo bem Não é fácil viver com tudo que incomoda Não é fácil esse desejo é uma troia Mas não fica essa troia Não é fácil viver com tudo que incomoda Não é fácil Amém.